E fala gamers, e no vídeo de hoje eu estou aqui com o Thaynã, fala aí Thaynã Com o Bruno, fala aí Então tá, e a gente vai jogar forte, dá pra ver né Então, bora lá, pera, porque tá pronto aqui Ó gente, ó, olha aqui, no meio do vídeo eu vou falar uma palavra secreta E você vai ter que comentar a hashtag, essa tá a palavra, e do ladinho o seu nome se você quiser jogar com a gente no próximo vídeo, ok? Gente, todo mundo que me seguir no TikTok, que também é inscrito no meu canal, vai ganhar um salve no próximo vídeo, ok? Tá, mas mesmo assim gente, eu vou dar um salve para três pessoas Eu vou dar um salve para a Clara 3D Um salve também para a Giovanna 3689 E um salve também para a Julieta Gamer, tá? Então é isso aí Não é Julieta? É, sei lá Ai, 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 gente, vamos ganhar onde? Não sei, ah, na via? Deixa eu ver aqui Deixa eu passar cá Que tal a gente ir logo? Peraí que eu tô Não, vamos fazendo Gente, amanhã vai ter uma live, ó Gente, amanhã vai ter uma live, ok? Então, nessa live Que horas? Não sei, não tem horas ainda Mas tudo vai estar avisado Vai ter uma live A gente vai ter corrigido essa live num zoom, tá? É uma ligação Para a gente corrigir essa live Para falar tudo o que aconteceu nela Ok? Bora Bora aqui, ó Toca do gato Bora tentar matar o miausco Não, 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 não Tá, bora Toca do gato é suicídio, mano É muito Toca do pai do... Coisa É o pai do filho Não, eu sou o pai do filho O pai já morreu há muito tempo atrás Não Tá bugado, filho Gente, o meu paraquedas tá bugado Era pra sair fogo, mas não sai Tá bugado Meu paraquedas parece da 6 ao 4, mas não é Vamos ver Gente, não sei se vai dar para me chegar até toca do gato É Cuidado é boa Se você não conseguir, eu não consigo também Não consigo, não consigo Olha aqui, primeiro... Não, olha aqui Primeiro a gente vai chegar aí e depois na toca do gato, pode ser? Eu já quero tocar do gato mesmo Eu também Eu não Não, eu tô aqui nessa casinha aqui, ó Morra, bote Tire esse escudão aí Vem que se matasse capanga, podia agarrar Ai Podia agarrar Meu Deus, eu não vi Eu pensei que era algum de vocês Eu jurei que era algum de vocês Eu já jurei o meu álcool, uma mastopa branca Ô, Tainan, dá uma ajudinha aí Aham Nunu, tem bot Não tem bot, não? Tô jujinho Eu vou ver onde é que o cara tá Ih, alguém tocou Fui ela Eu quero ver onde é que esse cara tá Obrigado Ô, se disfarça aqui, o Gabriel Isso que acontece contigo quando tu fica na frente Que? Esse pôs está de raque, tio Mano, que bonito que eu sou Eu sou o filhinho do meu álcool Eu não sou um tipo de perigo aqui Ai, ai, lá vem eu salvar, né? Vai salvar Vai, eu prendo ele Não, não, não Mano Trai o meu álcool Ai, meu Deus Ô, não, a gente tá cheio de gente Ah, mano, ela tá acertada de bot Tá, agora mais uma vez, gente Mais uma partida Vamos lá Tá gravando aí, não for no vídeo Tá, tá gravando Uma pergunta Fala Ó, gente Quem achou triste Que o Redemoinho saiu ou não Comenta lá na live O que vai acontecer amanhã Não, não Comenta nos comentários Que o Redemoinho Olha aqui, gente Ó, olha aqui A palavra secreta do vídeo É Redemoinho Ó Hashtag Redemoinho E fala o seu nome aí Pra gente adicionar Se não existir nome É Olha aqui E se não tiver nome Aí Tu vai ter que explicar Porque não tem que ter o nome no jogo A gente não achou, tá? Tá indo Aperta pronto Se você tiver com um anônimo Não vai dar É Ô, Tainã Aperta pronto logo É que eu tenho que esperar O líder demorar mais Nada a ver É Aperta pronto logo Não tem como Prepara-se Prepare-se É Prepare-se pra mim Já é outra partida seguida Eu não muito pra player Esse cara aí Agora Ô, Tainã Anda logo Não sou eu Aí Viu É Agora foi Agora foi Vamos cair na toca do Miaozco De novo Sabe o que é o problema? É que nós não é bom Pra cair Então Vai embora Ó, não A gente tem que pegar a arma Bem disfarçada, tá? Ó, gente Eu já sei Olha aqui Todo mundo cair ali Naquela minúscula Naquela minúscula E eu vou cair pra me camuflar Depois Aí eu vou pra toca do Miaozco Com arma Ô, ô, ô Gabriel Oi Pegue eu que eu sei onde que é essa casinha aqui Que tu quer pra se camuflar e pegar as armas Pode ser? Tá Tá Ai, ô Bruno Vê se não morre pro bot de novo, né? Ai, ai O bonzão E tu é o bonzão, né? É Tá bom Não é que eu só tô avisando É que eu só tô avisando Ó Vamos ver se amanhã na live vai ter x1 Amanhã na live vai ser Vai ter um x1 Ô, gente Ô, gente Olha aqui Amanhã a live vai ser de um modo criativo, tá, gente? Amanhã a live vai ser de um modo criativo, tá? Por causa de Wilson Decidi agora Amanhã, tipo, vai ser tudo no criativo A gente vai dar um... vai... parkour pra irritar Depois uma... o Tainã Contra o Bruno Vamos ver quem vai ganhar Ô, Gabriel, tu não vai participar também no x1? Eu não gosto Vai Tá Então não vai ter x1 Não, amanhã não vai ser só... só criativo, tá? A gente vai ter umas partidas também Eu só quero saber que hora vai ser a live Eu vou assistir a live e vou jogar Eu não tenho certeza Depois que tiver o horário, né? Todo mundo bota o despertador nesse horário pra... entrar na live Acho que vai ser umas 3 horas, talvez Ou duas Ou uma Tá, a... a casinha ali, ô, Gabriel, ó Onde que eu marquei Bem ali Não, aberto Vídeo de roxo Vídeo de rosa Então eu marquei na casa Não, não Dá azul no mapa, dá azul no mapa, dá azul no mapa Dá azul no mapa Tá, que tem Viu? 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 Gente, cadê pra se camuflar, hein? Achei Por aí, ó Oh, oh, comecei com a live na primeira azul Tá, tá, tá Bora Oh não, achei tão bonitinho essa roupa do miausco Eu quero ficar com ela em todas as partidas É, eu sei Oi, Beloli Oi Gente, olha aqui A gente vai ter que... Me chama de Belva, que é o nome do meu youtuber Eu vou pegar só granada aqui Eu vou ficar só com granada aqui Uh, cogumelo Pega aí tudo isso aí Se camufla aí e pega arma A gente precisa de arma pra ninguém Olha aí, tem gente ali Tem gente ali Vê que tem gente ali Nossa, eu tô mais rápido do que o flash agora, mano Ó, gente, tem uma pessoa ali Vou pegar uma arma aqui Galera, tem um cura-cura pra todo mundo Mano, quase que esse bote faz a de... Eu me dis... Disfar... É, eu... Eu me entendi Disfarça É Gente, disfarça Ai, obrigado Fiquei foda Valeu Eu já tô disfarçado Não, sim, tipo Disfarça de bote Não pode encostar Ninguém pode ficar perto Vai comigo, gente Assonta a flecha Então Também comigo Bora matar o miausco Bora matar o miausco, gente Todo mundo vai pra toca do miausco Calma aí, eu acho que o miau Pera aí, rapaziada Não sai tirando igual o outro também Tem que calcular Eu quero a doze dele, já aviso Eu quero a outra arma que ele solta Deixa eu ficar com o nosso Eu quero a do tambor, tá? Eu quero a de tambor Achei, achei, achei Achei, achei Não, não é não Obrigado pela doze Oh não, me dá a de tambor Chato, velho Ele me rasgou todo Gente, que lindo Eu também quero Oh galera, vou subir aqui em cima da toca do gato Pra matar os botes Tá, bora E eu vou abrir o cofre Eu vou abrir o cofre Abre o cofre Eu peguei um fio da caneta Eu peguei um fio da caneta E agora, mano? Por que? Eu nem abri, tio Não, o cofre não Ah, essa Aquela maletinha O cofre não Cadê cês? Não, cadê cês tão lá em cima? O cofre é aqui, ó Só pra usar Gente, é melhor a gente Para de matar os botes É que senão os botes vão matar nós Besta Pegaram tudo Pegaram tudo? Eu já matei todos os botes Vai logo lá Tá, bora, bora Bora, bora Gente, cadê o cofre? Bom Todo mundo fica aqui Todo mundo fica aqui Todo mundo fica aqui Vou atirar coisa Ah, mano Tem mais bote Vem aqui, vem aqui Vem aqui logo Bora, bora Pega, pega, pega Tá O drop é meu Bora, bora, bora Todo o cofre é meu Tô brincando Ah, não, né Daí não, né Daí não Daí não Ó, doze Brinquei em quieto Olha, vocês viram a quantidade aí não? Uh, espigada Já peguei Ó, me dá e o cofre Que bom com ela Tá Tá ok Bistola sinalizadora Tá, bora, bora Ó, não Você me dá a vara de pump Você sabe o que me dá Só não sei usar ela na hora que tá na guerra de condições Ah, eu não sei usar ela na hora que tá na guerra de condições Ah, eu não sei usar ela na hora que tá na guerra de condições Ah Aí, você me dá a vara de pump Me dá a arma de tambor que o Meausco solta e eu solto a doze Pode ser? Cara, eu tenho um estrelete Só que vocês vão querer me dar a arma repulsora de show Não é, tu quer ficar com a duas mítica Tá, mas qual que é o problema? Vocês querem ganhar a partida ou não? Tá, bora sair, bora sair, bora sair É de vocês querem ganhar a partida ou não? Ah, pode ser Gente, todo mundo Tá se achando de play hard aí, tá bom? Não, mano, não tá assim Todo mundo, bora Todo mundo, bora pra safe Bora pra safe Já vou Hum, mano, que bote chato do caralho Bora Oi, Beloli Oi Oi Já tô atrás de ti Ô, Beloli, para de andar, fica aqui, fica aqui, ó Fica aqui Sério, mano, vou te tacar pra longe E tu não vai tomar dom Fica aí Fica aí Eu tô gravando pra aí, eu tô aqui Tá, bora Tá gravando ainda Tá gravando ainda, tá Nem sei porque tá gravando ainda Nossa, quanto loot, mano No Marvel Não, olha aqui Eu tenho o direito de uma hora de gravar esse vídeo ainda, tá Eu tenho o direito de gravar uma hora esse vídeo pra não parar a revolução automática Vai automática, eu não preciso sair Tá Tá Bora ver Alguém tem bala de bazuca? Se lança a granada, vai tá aqui Eu quero Não, então me dá tua ponte lendária essa daí Tá, me dá a primeira arma Só quero ver Ah não, me dá bala, né? Pede pra ele ali Ele tem bastante Ela me dá bala Ah tá, valeu Tá com todas as balas, né? Tá com todas as balas Oi, gente, tem Oi? Coisa Tá com quantas balas, Gabriel? Duas Tá Isso já é o suficiente pra fugir dos caras Ou também ir pra safe, né, senhorita? Tá, olha aqui Tu cuida Não, olha aí Tu cuida desse E eu cuido desse, ó Fica olhando pro lado assim, tá? Se avistar um cara Vou dar tiro nele Isso, isso, isso Isso Esse vó É, qual é a coisa? Vamos pegar o drop ali, cara Peraí, peraí Vamos pegar aqui Ou não, alguém quer arrumar Ou não, alguém quer coisar arma? Eu tenho Coisa É, alguém quer? Não Não, eu não quero Não vou gastar meu material todo, não Se alguém quiser Os caras vão me ter tirado Ai, ai O que que houve? Mano, os capangas tocaram um montão de mísseis aqui, véi E me deixaram muito meado Mano, os capangas também vão me tirar Ai, sal Meu Deus, eu não consigo também Eu sou do miausco Eu não sou um capanga Salve-se quem puder Foge Tá bom, eu deixo que eu cuido Tchau Vocês não deixam a capacidade de matar um rote Eu tô com preguiça de gastar minhas balas Eu tô com preguiça de bala Ai, ai, ai Eu tô cheirão de bala Eu tô cheirão de bala Não lembra aí um de dano por os botes até agora Gente, eu tô indo lá no drop, tá? Não vai sozinho Tem dois que abril Vou chamar no drop, cara Ai, é Tá, vem, vem, vem Ninguém mata, derruchou sozinho Vem, 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 vem. Tô tentando. Deixa eu ver o que a gente pega o drop. Eu sou o diferentão, é só assim, ó. Ninguém manda você pra chacházinho. Eu sou o diferentão da família. Eu sou o diferentão da família. Eu sou o diferentão da família. Pode falar igual um boss. Quem? Tu. Só se for igual tu, né? Só pode. É. De nove pessoas. Pera aí, deixa eu pegar aqui uma coisinha. Deixa eu pegar... deixa eu ver. Deixa eu pegar... peguei aqui... Como é que é o nome? É... Já até me esqueci. Gente, quem quer... quer kit? Kit? Não, não. Eu levo. Tá, então pega. E o drop? Nossa, quase que eu peguei. Já pegaram o drop? Sim. Ah, nem vi. XP roxa. Quem me marcou em toca do gado? Dá pra desmarcar. E se digita. XP roxa, vem aqui? Aqui. Aqui. Aqui tem XP roxa. Prende a boxe. Não, sai daqui. Não, para, é sério. Não, era pra eu... não, eu não queria te prender. Era pra eu pegar a moeda. Peguei a moeda. É que tipo, se tu prende isso na boxe fica um montão de moeda. Eu sei. É, mas essas moedas saem pulando. Eu só se perer eles. Eu só se perer eles. Eu só se perer ele. Boa, peguei. Chuva de XP. Ali, ali, ali. Tá bom. É muito bom. É bem. É muito bom. Mas a laranja é melhor ainda. A laranja é boa? Também. Dourada. É... ah, dourada. Dourada, laranja. eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que é uma cor eu sei que tem cor azul xp azul meu deus achei achei tô com eles tá só pra falar é um é um é um é um é só um rápido são um então todo mundo tá se matando eu preciso que está ainda o balão ele tava carregando aqui ó e peraí e ninguém pega essa bancada tem três tem três não só quero um eu quero que eu quero esse me dá esse não por favor eu vou morrer então vou pedir para morrer eu vou achar um cara eu quero muito eu amo essa arma demais por favor eu quero que 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 eu não não nossa tem uma é pega essa dose aqui que ela é boa para ti mano eu tô com a cara eu não entendi se eu quero que eu quero que eu quero que eu quero que eu não vou escutar Glepper Glepper e o final de partida é inútil Glepper e o final de partida é inútil Então deixa hoh 8 pessoas 8 pessoas bom 8 pessoas tem gente segurando era eu Ah, tá. Alguém tem shield? Shield. Quer pegar pelo? Opa, quer pegar pelo? Eu quero, eu quero. Eu posso pegar? Galera, a gente não vai a pena. Se você quiser levar pra guerra, vai aquele monte que não vai, pega. Cadê? Eu troco por qual? E só pra falar. Anda agachado. É, mano, eu tô aí. Eu tô no irmão, Magalhães. Agachado. Do meu agachado. Galera, vem cá de cá, segue a calça, segue a calça. Pê, 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 pê. Vai, vai, pê. Vambora. Boa. Calma, calma, calma. Calma, calma, eu tô no tempo, eu tô no tempo. Ah, não vai. Oh, não, falou pela Glepper, tá, tá indo. Pô, mano, vem cá, vem cá. Só me dá, vem cá, vem cá, vem cá. Pô, mano. Bora sair daqui. Cadá, fica no canto aí. Fecha esse negócio. Mano, eu tô em primeira pessoa. Que da hora. Eu também. Mano, que da hora ficar em primeira pessoa no jogo, mano. É muito melhor. É muito melhor. É muito melhor ficar em primeira. Eu tô tentando passar muito melhor. Mas se tu mirar, tu tira da primeira pessoa se tu mirar. É. Eu não disse que eu peço assim, mas eu não... Cara, eu tô pra trás. Mano, o que que tá escrito aqui na Thompson? Fina? Farma. Farma, forma, sei lá. Farma, cara, cara, cara. Não sei. É esse igual uma... 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 Eu acho que é de um bis. Nada a ver, Joe. Não, bora... Todo mundo fica parado. Qualquer coisa vai pro meio e pula no buraco. Tá. Eu posso sair. Não ativa, não faz nada. Deu. Nem lira. Não troca de arma, porque eu troca de arma não bordo eu da peste. Mano. Cala a boca. E aí, como que tá live? Shhh. É, não é live. Cala a boca. Eu tô com medo. Os caras não usou, man. O que tu tá aí? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Meu Deus, eu quero sair. Eu quero pular logo nesse buraco. Eu quero muito culpura nesse buraco. O que tu não faz? Vai, vai, vai. Vai pra perto da porta. Os caras não vão ver aqui. Vai mais pra perto da porta. Valeu, deu. 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 Bora pular, bora pular, bora pular, bora pular. Não. Shhh. Meu Deus do céu. Os caras vão fixar, a gente vai fixar, a gente vai fixar, a gente vai fixar também. Tem quatro pessoas na partida. Tem quatro pessoas na partida. É só eles. Quatro? É ele. É eles. São eles ali. São eles. Vai logo, Tainá. Bora, bora, bora. Tainá não tá indo. Bora, bora. Tô com cacau. Tô com cacau. Eu tenho janta. A tempestade. A safe, safe. Tem janta aqui. Eu também tenho uma. Vamos ficar em cima da árvore. Sobre a árvore. Oi, gente. Eu também tenho um jump, tá? Se é um gripe. Ai, achei os caras. Achei um cara. Eu vi um cara. Eu vi um cara. Ai, eu caí da árvore. Eu caí da árvore. Eu tô em cima da árvore. Use esse jump aqui, ó. Eu tenho jump, pô. Eu tô em cima da árvore, rapaz. Pera aí. Não. Desce pra cá agora, por favor. Por favor. Calma. Vem aqui. Ai, tem cara, tem cara, tem cara. Tem cara, tem cara. Tá cheio de cara. Se eu ir pra isso, cara vai me ver e vai. Mano. Vem pra cá. Copa da árvore. Morremos. Gente, então tá. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho da sua. Não te faça, só para não perder a live de amanhã. E nem os outros vídeos que eu fizer, ok? Então tchau. Fui. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.